E o profeta continua aqui, ele diz assim ó Isto é o lado de dentro da palavra que é vida A vida está dentro da palavra Ele diz agora, a palavra letra, a palavra letra mata Quantos já morreram com a letra da Bíblia? Quantos já morreram, estão morrendo com a letra da mensagem? Porém o Espírito, o lado de dentro, o Espírito dá a vida E a vida está na palavra, porque é a palavra de Deus E a palavra de Deus é viva O homem morre, mas a palavra de Deus nunca morre Quem não vê o resultado da palavra de Deus na boca do pastor Joaquim? Quem não vê? Só se for cego para não ver Agora sim, pode chegar no pulpo de Goiânia e começar a combater os programas Tem que ouvir o irmão Brana, não é Joaquim Gonçalves não Tira o Joaquim Gonçalves, tira os programas do Joaquim Gonçalves E arruma a multidão para você pregar para ela aqui no Brasil Agora sim, eu posso subir no pulpo de Goiânia e pregar para 15 mil pessoas Mais umas 3 mil ali presentes E chamar o programa do pastor Joaquim de tradição Chamar isso aqui de tradição Depois que a multidão está pronta Qualquer pregador que pega uma multidão pronta é valente Eu quero ver ir lá, arrancar toco É meus irmãos, não vem que não tem Nós conhecemos a história Eu conheço a história Você conhece a história Ninguém tira isso de nós Qualquer missionário pode passar aqui no Brasil Passeando, passando por aqui Achando a multidão pronta E falando o que bem entende Mas eu prefiro um arrancador de toco Chamado Jonas Pimentel Que começou junto 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 Jacando toco, junto Saindo de Goiânia e indo para a Barra do Gássio de Holambreta Andando em estrada de chão Cortando atoleios Aí Deus vem e responsabiliza ele Pela obra que está pronta Para ele prosseguir Mas quem não conhece é muito fácil Chegar e começar a chamar de tradição E você tem que parar de ouvir esses programas E ouvir o irmão Brana Eu quero que me digam Qual foi a palavra Que o pastor Joaquim falou em seus programas Que contraria o que o irmão Brana falou Ele pregou o lado de dentro da mensagem Para nós Sabe por que que essa obra é a obra que é? Sabe por que que esse povo É o povo firme que é? É porque ele pregou o lado de dentro da mensagem E ela é a minha vida Esse ministério é a minha vida Esse ministério é a vida dessa igreja E uma igreja que tem a vida desse ministério Dispensa visitas Não precisa de visitas para ela encher não Olha o culto de quarta-feira Com esse tanto de gente aqui Isso aqui é a vida da mensagem Que está dentro de você Pregada por esses pregadores Que Deus levantou aqui nessa nação Homens que não sabem falar Mas quando se põe de pé Deus fala na boca deles Nós não precisamos de quem sabe falar não Nós precisamos de quem Deus fala na boca deles Homens que quando se põe de pé Deus usa Amém Amém.